Oi Isa, eu trouxe essas rosas pra você. Eu espero que você goste. Oh, que fofo. Obrigada. Vem, pode entrar. Ai meu Deus, por que eu fui pensar em fazer isso logo agora? Droga, não tenho nada em mente. Na verdade, eu pensei em só uma coisa, mas eu não sei se vai dar certo. Hã? Nessa loja? Vende rosas. Não só rosas, vende coisas também. Mas será que tem alguém aqui? Moço! Alô! Moço! Oh! Senhor, eu quero a rosa mais bonita que você tiver aí. Eu não me importo com o preço. Ok, senhor, são 10 reais. O que você vai fazer com elas? É que hoje no caso vai acontecer uma coisa que vai marcar muito a minha vida. E vai mudar totalmente ela. Ai, só de pensar. Eu fico até emocionado. Mas bom, senhor, eu só quero a rosa e eu vou lá conquistar o coração da minha amada. Meu Deus, só de pensar. Ela é tão linda. Ah, então significa que o dono dessa casa saiu. É que cara burro. Vou roubar tudo. Não vou deixar nada. Quem tiver aqui dentro vai morrer. Só preciso tomar cuidado. Porque eu não sei o que tem aqui. Ah, mas que rosa mais cheirosa. Aqui tá o seu dinheiro, senhor. Muito obrigado. Nada, que isso. Boa sorte lá. Ah, obrigado, senhor. Caramba, eu tô muito feliz. Eu consegui comprar uma rosa há tempo. Cara, eu pensei que tava tudo fechado. Hã? Aquele cara não era o que saiu com a Letícia? Ele tá ali ainda? Ah, que doideira. Ah, não. A casa dela tá logo ali. E... Eu preciso criar coragem. Vamos lá. Oi, Isa. Eu trouxe essas rosas pra você. Eu espero que você goste. Oh, que fofo. Obrigada. Vem, pode entrar. Ah, não fala assim. Eu fico envergonhado. Seu bobo. Você quer conhecer minha família? É, é... Claro. Seria ótimo. Segundo andar. Será que tem alguma coisa aqui? Esse relógio é meu. Esse outro também é. As coisas dessa casa parecem ser muito caras. Hum. Ué, uma porta. Será que tem alguém aqui? Preciso me preparar com qualquer coisa. Vou sacar minha arma. Me parece que a casa tá vazia. Mas, mas, é bom tomar cuidado. Cuidado. Ai, minha cabeça. Ai, Isa. Hoje o dia foi maravilhoso. Adorei conhecer os seus pais e o seu irmão. Foi muito legal. Isa, eu tenho uma coisa muito importante pra dizer pra você. Uma coisa que eu já queria ter dito há muito tempo. Só não tive coragem pra dizer. Eu... Eu... Eu te amo. Hã? Eu também te amo. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Eu consegui um beijo dela. Eu não acredito. 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 Eu acredito. Obrigado.